Música Culturas diferentes, mas você já parou pra pensar nos trabalhadores do turismo? Além de saber mais de um idioma e conhecer bem os atrativos da região, é preciso muita simpatia e bom humor. Música Paisagens que atraem os olhos de milhares de pessoas do mundo inteiro. E para apreciá-las, vale a pena chegar cedo. São 8h30 da manhã e nós estamos aqui na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. O movimento já começou, mas a tendência de público é aumentar. A expectativa são de 10 mil visitantes. E é aí que a correria dos funcionários começa. Música Logo uma fila se forma, algo inevitável em qualquer atração turística no mundo. E para Robson Menini, o segredo para receber as pessoas, que muitas vezes não gostam dos minutos de espera, é o bom humor. Robson, como é que está a correria aqui? Porque eu estou vendo você ir de um lado para o outro, como é que está? Está bem, o movimento é bem intenso aí. E com essa correria toda, dá para manter o bom humor? Bastante. Sempre tem algumas pessoas um pouco passadas, mas a gente está ali tentando uma brincadeira, rindo um pouquinho, tentando desenvolver o trabalho. Tem que manter o sorriso, né? Esse é um segredo? Esse é o detalhe. Sempre sorrindo para contagiar quem também está, às vezes, um pouquinho passado. Durante a trilha, pausas para olhar melhor a vista. Na passarela, o contato com as gotas das quedas. E na volta do trajeto, alguns ainda param na loja à procura de lembranças da terra das cataratas. São pessoas do mundo inteiro em um só lugar, o que se torna um desafio para as vendedoras. Você atende brasileiro, espanhol, americano, às vezes, três, quatro idiomas diferentes, assim, você tem que atender meio que de uma vez só. Já aconteceu de, às vezes, trocar a língua, falar com espanhol, inglês? Como é que é? Olha, já aconteceu, inclusive, não foram poucas as vezes. Estou atendendo um americano aqui, um espanhol lá do outro lado, aí vou buscar uma mercadoria para um americano e chego lá falando com ele espanhol, ou, de repente, opa, não, não é esse, é aquele. Às vezes acontece, na hora da correria, de vez em quando acontece, mas não tem problema, que eles não, eles levam na brincadeira, não tem problema. Em Itaipu, corre-corre não é muito diferente. Aqui, os funcionários também têm que se desdobrar para atender o grande número de visitantes. No centro de visitantes da usina, os turistas buscam informações sobre a hidrelétrica. E manter todos satisfeitos nem sempre é fácil. E nessas horas, assim que tem bastante gente, qual o maior desafio dos funcionários? Conseguir atender todo mundo, responder todos os questionamentos, deixar o visitante bem à vontade, não deixá-lo estressado, porque tem uma certa espera, tem uma certa demora devido ao movimento. Mas a gente tenta fazer o máximo para que eles não fiquem ansiosos. E no final do expediente, depois de um longo dia de maratona, a sensação de missão cumprida. Você chega no final do dia e pensa, atendi hoje tantos americanos, tantos brasileiros, tantos argentinos, tantos espanhóis. E conseguir fazer meu trabalho, todo mundo saiu satisfeito, você se sente realizado, muito bom. Não saia daí! Daqui a pouco vamos mostrar como você pode participar de uma campanha por um novo acordo mundial em prol do meio ambiente. Música Música Música